Música 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 Quando a igreja brilha foi Quando todo o ódio se transformar Que amor vai no meu pilar Quando todo o ódio se transformar O abraçado, a paz, a paz, a paz Divisores aqueles irmãos E a luta pelo poder A paixão nos entra, porém O Espírito vai vencer A recorra acontecer O Espírito vai O Espírito vai